O crime aconteceu nesta rua no bairro Capuave, em Goiânia. O jovem de 26 anos estava dentro de casa quando foi surpreendido pelos atiradores. Segundo a polícia, três homens armados pularam o portão da casa por volta de 10 horas da noite. Eles foram direto no jovem e atiraram várias vezes. A família, que também estava em casa no momento do crime, tentou socorrer o jovem, mas ele morreu a caminho do hospital.